Mudanças pro mapa do Fortnite temporada 8 são grandes mudanças e tem um negocinho aqui interessante que pode estar mostrando o futuro do Fortnite com muita mudança no mapa Se você já tem empolgado pra saber tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje já clica no likezão aqui embaixo e não esquece de se inscrever ativando o sininho das notificações São vídeos todos os dias nesse canal, tenho certeza que você não vai querer perder nenhum e também você vai ganhar aquele salvezão aqui por ser inscrito no canal E um salve pra todo mundo que se inscreveu recentemente aqui no canal Muito, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos Vamos que vamos pra meta de 220 mil inscritos que falta muito pouco E se você quiser dar aquele apoio monstro aqui, basta apoiar o código CASTOR na sua loja de itens KSTOR, clique em aceitar e tamo junto, muito obrigado a todo mundo que apoia Comenta Fortnite mudança no mapa, aqui eu vou dar coraçãozinho para todo mundo e vamos para o vídeo Seguinte, vamos cair em Penhasco Praiano porque aqui em Penhasco Praiano pode estar mudando Já vou comentar tudo isso para vocês Mas todo mundo já está sabendo que o evento ao vivo dessa temporada aqui, a temporada 7 Vai ser absurdo de gigante Já temos alguns vazamentos que demonstram grandes coisas que vão acontecer aqui no mapa A principal delas, sabemos que tem bombas plantadas embaixo de complexo da colheita E isso já trouxe em alguns vídeos falando aqui sobre esse evento ao vivo Principalmente depois da atualização 17.50 Onde essa atualização trouxe muita novidade aqui para dentro do Fortnite Principalmente relacionado ao evento ao vivo, o evento ao vivo já está dentro dessa atualização E o arquivo PEC 1007, eu acho que é assim, de bastante megabytes Ou seja, o arquivo do evento ao vivo já está aqui dentro E como bombas já estão embaixo da ilha de complexo da colheita Outras coisas também estão ali embaixo Como por exemplo, já tem as crateras que vai ficar logo depois da explosão da nave mãe Ou seja, depois de abduzir o complexo da colheita, embaixo da ilha de complexo da colheita Já tem, se você conseguir bugar o modo spectator, você consegue olhar embaixo de complexo da colheita E as crateras já estão ali embaixo Como as crateras ficou em Panto no Gloop e também Castelo do Coral Que foram os últimos locais que a nave mãe abduziu E sabemos que o evento ao vivo vai ser gigantesco E também já temos informações que teremos um tempo de natividade de mais ou menos 2 dias Sabemos o tempo de natividade, mas não sabemos quanto tempo vai ser No passo de batalha mostra que a temporada 7 se encerra dia 12 de setembro E sim, estamos praticamente uma semana e meia mais ou menos da temporada 8 do Fortnite Mas sim, a temporada se encerra dia 12, mas a temporada 8 só começa dia 14 E esses dois dias aí Epic Games, basicamente esse daí vai ser o tempo de natividade A última vez que o tempo de natividade foi tão longo Foi na virada de capítulo Significa que teremos um novo mapa aqui no Fortnite? Então, um novo mapa não, mas muitas mudanças sim Vou mostrar pra você uma coisinha aqui, cara Quando eu juntei essas duas coisas, minha cabeça, tipo, explodiu Já sabemos também que o Cubo Kevin vai estar voltando Não sabemos se esse Cubo Kevin vai estar voltando para o evento ao vivo em si do Fortnite Mas sabemos que ele vai voltar Pode tanto voltar agora nessa temporada 7 durante o evento ao vivo Tô colocando aí os 70% a 80% de chance de isso acontecer E o restante das chances de acontecer isso só na temporada 8 do Fortnite Agora eu vou fazer uma pergunta pra você E isso daqui mostra bastante coisa sobre o futuro do Fortnite e o próximo mapa, quem sabe Você lembra dos teasers que apareceram lá no finalzinho da temporada 6 do Fortnite? Onde começou a anunciar esse negócio de alienígena e tudo mais? Isso já faz um bom tempo, um bom tempo mesmo, pra falar a verdade Mas alguns streamers e youtubers estavam recebendo nas suas casas um disco Meio que um DVD Onde eu mostrava alguns desenhos e plantações Que eu esqueci o nome, ó, agroglifos É isso? Acho que é E um desses desenhos era esse daí, é esse símbolo Mas beleza, rodando Reddit recentemente eu acabei achando essa imagem daí Onde mostra basicamente esse desenho em cima do mapa do Fortnite E você pode tá olhando aí que esse desenho ele tampa algumas cidades Que no caso cidades são Panto do Gloop, Complexo da Colheita e também Castelo do Coral E bem, não é de se negar que aí a gente tem um padrãozinho A gente sabe que teve alteração nesses locais e vão ter ainda Que Complexo da Colheita ainda não teve alteração, ó Uma nave mãe ainda não chegou lá em cima Ou seja, esse símbolo se encaixa perfeitamente aí Tampando completamente o local de Castelo do Coral, Pântano Gloob Que no caso agora é Pântano Grude E Complexo da Colheita Um detalhe super interessante é que também tem outras cidades e locais que são tampados Não! Meu Deus do céu, cara Mas ao lado de Alameda tem ao lado também um caso de Penhasco Praiano Que foi até por isso que eu caí nesse local E no caso de Lago da Preguiça Quem sabe mostrando as futuras mudanças e locais que vão ser alterados na próxima temporada Ou pelo menos durante o evento ao vivo E uma explosão dessa magnitude pode estar acontecendo destroços em alguns locais Como por exemplo, o vulcão lá na temporada 8 do Fortnite A gente achou que o evento ao vivo seria só no vulcão Mas não! O vulcão acabou atingindo outros locais E chegou até mesmo a destruir um lugar da outra ponta do mapa No caso o vulcão ficava lá no superior direito E ele atingiu o pico polar Que ficava no canto inferior esquerdo do mapa Muito longe Atingiu dois tortas Atingiu também o vinho do varejo Ou seja, pode estar acontecendo explosão E caindo alguns destroços nesses locais perfeitamente marcados Com certeza isso é um detalhe que eu não tinha notado E só fui notar depois que eles colocaram essas imagens uma em cima da outra No caso nós já sabemos quem então é O cara que comanda a nave mãe No caso já temos a skin dele que apareceu aí nos arquivos do jogo No caso vamos ver como é que é o plano dele Pelo menos nós já sabemos o plano da Toro Slone Que no caso é implantar bombas em complexos da colheita E pra quando eles abduzirem em complexos da colheita Acabar então explodindo a nave mãe de dentro pra fora E isso é um plano excelente E provavelmente vai funcionar muito bem Ela é meu Nossa Felipe Scott Tamo junto hein irmão Comenta aí qual dessas cidades que eu falei Que você mais gostaria que mudasse aqui Você não cai tanto Por exemplo, você queria que mudasse aqui Próximo a Alameda Inculpadora Próximo a Penhasco Praiano Ou próximo Lago da Preguiça Eu sei que Lago da Preguiça é bem focado Mas será que a galera gostaria que ele continuasse ou mudasse Que bom assim Ela vai ficar no voandinho mesmo Ah, tá de sacanagem Ah, tá de meme né Uh, fui Consegui correr Uh Não Eu te odeio Não Eu te odeio Eu te odeio Obrigado.